Parte 2 CAPÍTULO 12 O PASSADO DO PASSADO E O FUTURO DO PASSADO Algumas verdades só atingem crianças, adultos e não filósofos são sugados pelas minúcias da vida prática e precisam se preocupar com assuntos importantes, de forma que abandonam esses insights em prol de questões aparentemente mais relevantes. Uma dessas verdades trata da diferença maior em textura e qualidade entre o passado e o futuro. Graças a ter estudado essa distinção toda a vida, compreendo-a melhor do que na infância, mas não a vislumbro mais tão vividamente. A única forma pela qual se pode imaginar um futuro parecido com o passado é pressupondo que será uma projeção exata do passado, portanto, previsível. Assim como você sabe com alguma precisão quando nasceu, também deveria saber com a mesma precisão quando morrerá. A ideia de futuro misturado com acaso, e não como uma extensão determinista de sua percepção do passado, é uma operação mental que sua mente não pode executar. O acaso é vago demais para que seja uma categoria por si só. Existe uma assimetria entre o passado e o futuro, e ela é sutil demais para que a compreendamos naturalmente. A primeira consequência dessa assimetria é que, nas mentes das pessoas, a relação entre passado e futuro não aprende com a relação entre o passado e o passado que o antecedeu. Existe um ponto cego. Quando pensamos no amanhã, não o enquadramos em termos do que pensamos ontem ou anteontem. Por causa desse defeito introspectivo deixamos de aprender sobre a diferença entre nossas previsões passadas e os resultados subsequentes. Quando pensamos sobre o amanhã, simplesmente o projetamos como o outro ontem. Esse pequeno ponto cego possui outras manifestações. Vá à jaula de primatas do zoológico do Bronx, onde se pode ver nossos parentes próximos na feliz família dos primatas vivendo as próprias vidas sociais movimentadas. Pode-se ver também montes de turistas rindo das caricaturas de humanos que os primatas inferiores representam. Agora imagine ser membro de uma espécie de nível mais alto, por exemplo, um filósofo real, uma pessoa verdadeiramente sábia, muito mais sofisticada do que os primatas humanos. Você, certamente, riria das pessoas rindo dos primatas não humanos. Claramente, para aquelas pessoas que se divertem com os macacos, a ideia de um ser que olharia para elas com superioridade da mesma forma que elas próprias olham com superioridade para os macacos não pode surgir imediatamente em suas mentes, caso o fizesse despertar a autocomiseração. Elas parariam de rir. Da mesma forma, um elemento no mecanismo através do qual a mente humana aprende a partir do passado faz com que acreditemos em soluções definitivas, mas sem considerar que aqueles que nos precederam também pensaram que tinham soluções definitivas. Rimos dos outros e não percebemos que alguém terá as mesmas justificativas para rir de nós algum dia não muito remoto. Tal percepção acarretaria na forma de pensamento recursiva, ou de segunda ordem, que mencionei no prólogo, não somos bons nisso. O bloqueio mental em relação ao futuro ainda não foi investigado e rotulado pelos psicólogos, mas parece ser similar ao autismo. Alguns autistas podem possuir níveis altos de inteligência matemática ou técnica. Suas habilidades sociais são defeituosas, mas essa não é a raiz do problema. Pessoas autistas não conseguem se colocar na posição de outras pessoas, não conseguem ver o mundo a partir de outros pontos de vista. Elas veem os outros como objetos inanimados, como máquinas, movidos por regras explícitas. Elas não conseguem realizar operações mentais simples, como ele sabe que eu não sei que sei, e é essa incapacidade que impede suas habilidades sociais. Interessantemente, autistas, não obstante sua inteligência, também exibem uma incapacidade de compreender a incerteza. Assim como o autismo é chamado de cegueira mental, a inabilidade de pensar dinamicamente, de se posicionar em relação a um observador futuro, deveria ser chamada por nós de cegueira ao futuro. Predição, erros de predição e felicidade. Procurei na literatura sobre ciência cognitiva por alguma pesquisa sobre a cegueira ao futuro e não encontrei nada. Mas na literatura sobre felicidade encontrei um exame de nossos erros crônicos em predições que nos tornarão felizes. Esse erro de predição funciona do seguinte modo. Você está prestes a comprar um carro novo. Ele mudará sua vida, elevará seus status e transformará as viagens de ida e volta do trabalho em passeios. Ele é tão silencioso que mal se pode saber se o motor está ligado, de forma que você pode ouvir os noturnos de Rashmaninov na estrada. O novo carro irá elevar você a um patamar de contentamento permanentemente elevado. As pessoas pensarão, ei, ele tem um carro muito legal sempre que o virem. Mas você esquece que também tinha as mesmas expectativas na última vez que comprou um carro. Você não espera que o efeito do novo carro venha a desvanecer finalmente e que você reverterá a condição inicial, como fez na última vez. Algumas semanas depois de sair da concessionária dirigindo o carro novo, ele irá se tornar sem graça. Se você tivesse esperado por isso, provavelmente não o teria comprado. Você está prestes a cometer um erro de predição que já cometeu antes. E, no entanto, custaria tão pouco introspectar. Psicólogos estudaram esse tipo de erro de predição em relação a eventos agradáveis e desagradáveis. Superestimamos os efeitos dos dois tipos de futuro em nossas vidas. Parecemos sofrer de um contratempo psicológico que faz com que façamos isso. Esse contratempo é chamado de utilidade antecipada por Dani Kahneman e de previsão afetiva por Dan Gilbert. O ponto não é tanto que tendemos a prever erroneamente a felicidade futura, é mais que não aprendemos recursivamente a partir de experiências passadas. Temos evidências de um bloqueio mental e de distorções na maneira que deixamos de aprender com erros passados, ao projetar o futuro de nossos estados afetivos. Superestimamos grosseiramente a duração do efeito de infortunios em nossas vidas. Você pensa que a perda de sua fortuna ou de sua posição atual será devastadora, mas provavelmente está errado. É mais provável que você se adapte a qualquer coisa, como provavelmente fez depois de infortunios passados. Você pode sentir uma pontada de dor, mas ela não será tão ruim quanto se espera. Esse tipo de erro de predição pode ter um propósito, motivar-nos a executar atos importantes, como comprar carros novos ou ficar rico, e evitar que corramos certos riscos desnecessários. E isso é parte de um problema mais geral. Nós, humanos, devemos enganar um pouco a nós mesmos ocasionalmente. Segundo a teoria da auto-enganação de Trivers, isso deveria nos orientar favoravelmente em direção ao futuro. Mas a auto-enganação não é uma característica desejável fora de seu domínio natural. Ela previne que corramos alguns riscos desnecessários, mas vimos no capítulo 6 como ela não cobre tão prontamente uma série de riscos modernos que não tememos por não serem vívidos. Como riscos de investimento, perigos ambientais ou segurança a longo prazo. Hilenos e as profecias reversas. Se seu trabalho é ser vidente, descrevendo o futuro a outros mortais menos privilegiados, você é julgado pelo mérito de suas previsões. Hilenos, em Ailíada, era um tipo diferente de vidente. Filho de Príamo e de Écuba, era o homem mais esperto no exército de Troia. Foi ele quem, sob tortura, disse aos arcádicos como capturariam Troia, aparentemente, não previu que ele próprio seria capturado. Mas não era isso que o distinguia. Hilenos, diferentemente de outros videntes, era capaz de prever o passado com grande precisão, sem que lhe dessem qualquer detalhe sobre o passado. Ele fazia previsões ao contrário. Nosso problema não é apenas que não sabemos o futuro, também não sabemos muito sobre o passado. Precisamos muito de alguém como Heleno, se quisermos conhecer a história. Vejamos como. O derretimento do cubo de gelo. Considere o seguinte experimento mental que peguei emprestado de meus amigos a Aaron Brown Nippo Wilmot. Operação 1, o derretimento do cubo de gelo. Imagine um cubo de gelo e considere como ele pode derreter nas próximas duas horas, enquanto você joga algumas rodadas de pôquer com os amigos. Tente vislumbrar o formato da poça d'água resultante. Operação 2, de onde veio a água? Considere uma poça d'água no chão. Agora tente reconstruir mentalmente a forma do cubo que ela pode ter sido antes. Observe que a poça pode não necessariamente ter se originado a partir de um cubo de gelo. A segunda operação é mais difícil. Heleno realmente deve ter sido talentoso. A diferença entre os dois processos reside no seguinte. Se você possuir os modelos certos, e algum tempo disponível, além de nada melhor para fazer, poderá prever com grande precisão como o cubo de gelo derreterá. Esse é um problema específico de engenharia isento de complexidade, mais fácil do que o problema envolvendo as bolas de bilhar. No entanto, você pode construir infinitos cubos de gelo possíveis a partir da poça d'água, se é que realmente houve um cubo de gelo ali. A primeira direção, do cubo de gelo a poça, é chamada de processo forward para frente. A segunda direção, o processo backward para trás, inverso, é muito, muito mais complicada. O processo forward é geralmente usado na física e na engenharia. O processo backward é em abordagens históricas não experimentais e não repetíveis. De certo modo, as limitações que nos impedem de desfritar o ovo também nos impedem de aplicar engenharia reversa na história. Agora aumentarei um pouquinho a complexidade do problema forward, backward, presumindo que há não-linearidade. Tomemos o que é geralmente chamado de paradigma da borboleta na índia da discussão da descoberta de Lorenz no capítulo anterior. Como vimos, um pequeno estímulo em um sistema complexo pode levar a resultados não aleatórios grandes, dependendo de condições muito especiais. Uma única borboleta batendo as asas em Nova Delhi pode ser a causa certa de um furacão na Carolina do Norte, apesar de o furacão só surgir dois anos depois. Contudo, dada a observação de um furacão na Carolina do Norte, é questionável que se possa decifrar as causas com qualquer precisão. Existem bilhões de bilhões de coisas pequenas como borboletas batendo as as em Timbuktu ou cachorros selvagens espirrando na Austrália que poderiam ter causado o furacão. O processo da borboleta ao furacão é muito mais simples do que o processo reverso do furacão até a borboleta em potencial. Na cultura geral, a confusão entre os dois processos é desastrosamente difundida. Essa metáfora da borboleta na Índia enganou pelo menos um cineasta. Por exemplo, a penstance, também conhecido como o bater das asas de uma borboleta, filme falado em francês dirigido por um certo Laurent Firod, visava encorajar as pessoas a se concentrarem nas pequenas coisas que podem mudar a direção de suas vidas. E, já que um evento pequeno, uma pétala caindo no chão e chamando sua atenção, pode levar você a escolher uma pessoa e não outra como companheira para toda a vida, você deveria se concentrar nesses detalhes muito pequenos. Nem o cineasta nem os críticos perceberam que estavam lidando com o processo backboard, existem trilhões dessas pequenas coisas no decorrer de um único dia, e examinar todas elas está além de nosso alcance. Mais uma vez, informação incompleta. Pense em um computador pessoal. Você pode usar um programa de planilhas para gerar uma sequência aleatória, uma sucessão de pontos que podemos chamar de história. Como? O programa de computador responde a uma equação muito complicada de natureza não linear que gera números aparentemente randômicos. A equação é muito simples. Se você souber qual é, poderá prever a sequência. No entanto, é quase impossível para um ser humano aplicar engenharia reversa na equação e prever outras sequências. Estou falando sobre um programa de computador simples de uma linha, chamado de Tentmap, gerando um punhado de pontos de dados, e não dos bilhões de eventos simultâneos que constituem a história real do mundo. Em outras palavras, mesmo que a história fosse uma série não aleatória gerada por uma equação do mundo, e considerando que aplicar engenharia reversa a tal equação não parece estar ao alcance das possibilidades humanas, ela deveria ser considerada aleatória e não ostentar o nome de caos determinístico. Os historiadores deveriam manter distância da teoria do caos e das dificuldades da engenharia reversa, exceto para discutir as propriedades gerais do mundo e aprender os limites do que não podem saber. Isso, me leva, a, um, problema, maior, com, o, trabalho dos historiadores. Colocarei o problema fundamental da prática da seguinte maneira. Enquanto, teoricamente, a aleatoriedade é uma propriedade intrínseca, na prática a aleatoriedade é informação incompleta, o que chamo de opacidade no capítulo 1. Não praticantes de aleatoriedade não compreendem a sutileza. Frequentemente, em conferências, quando me ouvem falar sobre incerteza e aleatoriedade, filósofos, e às vezes matemáticos, perturbam-me sobre o ponto menos relevante, que é se a aleatoriedade que abordo é a aleatoriedade verdadeira ou caos determinístico disfarçado de aleatoriedade. Um sistema aleatório verdadeiro é realmente aleatório e não possui propriedades previsíveis. Um sistema caótico possui propriedades inteiramente previsíveis, mas é difícil saber quais são. Portanto, minha resposta a eles é dupla. A, na prática, não existe diferença funcional entre os dois, já que nunca conseguiremos distingui-los, a diferença é em matemática e não prática. Se vejo uma mulher grávida, o sexo da criança é uma questão inteiramente aleatória para mim, uma chance de 50% para cada sexo, mas não para o médico dela, que pode ter realizado um ultrassom. Na prática, a aleatoriedade é, fundamentalmente, informação incompleta. B, o simples fato de que uma pessoa está falando sobre a diferença sugere que ela nunca tenha tomado uma decisão significativa sob condições de incerteza, e é por isso que não percebe que os sistemas são indistinguíveis na prática. A aleatoriedade, no final das contas, é apenas desconhecimento. O mundo é opaco e as aparências enganam. O que eles chamam de conhecimento? Uma palavra final sobre história. A história é como um museu aonde podemos ir para ver o repositório do passado e saborear o charme dos tempos antigos. Ela é um espelho maravilhoso no qual podemos ver nossas próprias narrativas. Pode-se até rastrear o passado através da análise de DNA. Eu gosto de história literária. A história antiga satisfaz meu desejo de construir minha própria auto-narrativa, minha identidade, conectar-me com minhas, complicadas, raízes do Mediterrâneo Oriental. Até prefiro os relatos de livros mais antigos e evidentemente menos precisos aos modernos. Entre os autores que reliem, o maior teste para saber se gosta de um escritor é se você ou releu, os que me vêm à mente são os seguintes. Plutarco, Livi, Suetonius, Diodorus Siculus, Gibbon, Carlyle, Renan e Michelet. Esses relatos estão evidentemente abaixo do padrão, quando comparados com os trabalhos de hoje, são largamente anedóticos e repletos de mitos. Mas eu sei disso. A história é útil pela emoção de se saber o passado e pela narrativa, realmente, desde que permaneça uma narrativa inofensiva. Deve-se aprender com extremo cuidado. A história, certamente, não é um lugar para teorizar nem para derivar conhecimento geral, tampouco deve ajudar no futuro, sem algum cuidado. Podemos obter confirmação negativa da história, o que tem um valor incalculável, mas obtemos com ela muitas ilusões de conhecimento. O que me traz novamente a menor douto e ao tratamento do problema do Peru e como não ser um trouxa em relação ao passado. A abordagem usada pelo médico empírico em relação ao problema da indução foi saber história sem teorizar a partir dela. Aprenda a ler história, pegue todo conhecimento que puder, não esnobe a anedota, mas não crie nenhuma ligação causal, não tente fazer engenharia reversa demais, mas, se fizer, não faça grandes alegações científicas. Lembre que os céticos empíricos tinham respeito pelo costume. Utilizavam-no como um padrão, uma base para a ação, e para nada mais além disso. Eles chamavam essa abordagem limpa do passado de epilogismo, mas a maioria dos historiadores têm outra opinião. Considere a introspecção representativa o que é história? De Edvard Aledcar. Você irá encontrá-lo perseguindo explicitamente a causação como um aspecto central de seu trabalho. Você pode ir mais alto. Herodotus, tido como o pai do assunto, definiu seu propósito na abertura de sua obra, para preservar uma memória dos feitos dos gregos e dos bárbaros, e em particular, além de tudo mais, para atribuir uma causa grifo-meu para lutarem entre si. Vê-se o mesmo com todos os teóricos da história, seja Ibn Caldoun, Marx ou Egell. Quanto mais tentamos transformar a história em qualquer coisa que não uma enumeração de relatos a ser desfrutada com um mínimo de teorização, mais temos problemas. Somos tão afligidos assim pela falácia narrativa. Podemos ter que esperar por uma geração de historiadores cético-empiristas capazes de compreender a diferença entre um processo para frente e um processo reverso. Assim como Pouper atacou os historicistas por fazerem alegações sobre o futuro, acabo de apresentar as fraquezas da abordagem histórica no processo de conhecer o próprio passado. Depois dessa discussão sobre cegueira quanto ao futuro, e quanto ao passado, vejamos o que se pode fazer a respeito. Notavelmente, existem medidas extremamente práticas que podemos tomar. Isso é o que exploraremos a seguir.